Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber qual o órgão emissor do RG em São Paulo. Muita gente perguntando no canal quem é o responsável por emitir a empresa ou instituição por emitir o documento de identidade em São Paulo. Como vocês podem ver aqui, eu tô no site do Poupa Tempo, ele já traz essa informação aqui, pessoal, na parte de identificação. Eu vou clicar aqui pra mostrar pra vocês. Vou clicar aqui na opção primeira via, maior de 18 anos. E aqui tem todas as informações. Como vocês podem ver aqui, o responsável pelo serviço é a Secretaria Estadual de Segurança Pública, tá? Através do Instituto de Identificação Ricardo Daute, tá? E você pode localizar essa informação na parte central do seu RG. É isso mesmo, se eu verificar aqui acima do seu nome, você vai encontrar o Estado de São Paulo e o órgão emissor do RG em São Paulo, que é a Secretaria de Segurança Pública, através do Instituto Ricardo Daute. Então, o RG, ele é emitido pelo Instituto de Identificação Ricardo Daute, mas ele vai estar vinculado à Secretaria Estadual de Segurança Pública, SSP, tá? Então, esse vídeo é bem curtinho, é só pra quem queria saber mesmo qual é o responsável, quem é o órgão emissor pelo RG em São Paulo. Como vocês estão vendo aqui, o responsável é a Secretaria de Segurança Pública, mas vinculado aí ao Instituto Ricardo Daute. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.